O nome do presidente suspenso do Benfica. Parece que pode ser feita essa demarcação da direção face a Luís Filipe Vieira? Boa noite. Eu acho que a demarcação vai muito para além da própria direção do Benfica. Eu acho que a demarcação, neste momento, é a todos os níveis. É uma demarcação de uma franja muito grande de adeptos do Benfica, de sócios do Benfica, da direção do Benfica, da SAD do Benfica. E, portanto, isto até dá uma reminiscência do que se passou com Paulo Gonçalves, que foi atirado à fogueira porque tinha um hobby estranho e de forma particular a do, supostamente, alegadamente, a violar segredos de justiça, a violar um sistema para aceder ao caso do Benfica e espiar um conjunto de processos em que o Benfica estava envolvido. Nessa altura, o que se fez foi afastar Paulo Gonçalves, de forma a que o Benfica não estivesse envolvido no processo e agora é uma espécie de ah, isto é Vieira, isto são problemas de Vieira, o Benfica é uma vítima, não se passou nada, o Benfica não tem nada a ver com isto, é Vieira e, portanto, afasta-se Vieira e, de repente, está tudo bem. Mas é preciso voltar atrás. E há aqui uma cronologia importante. É porque não foi por falta de avisos, não foi por falta de suspeitas, não foi por falta de casos, não foi por falta de pessoas, inclusivamente eu, trazer à praça pública a necessidade de se acabar com um determinado tipo de impunidade que existe em Portugal, alimentada também por políticos. Porque, repare, não é de estranhar que alguns cidadãos, com razão, se questionem porque é que, se calhar, tão tarde se chegou a este ponto e associar-se, se calhar, a figuras como o Primeiro-Ministro, como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Medina, como Centeno, como magistrados, numa relação muito pessoal, muito próxima, ao ponto de figurar, inclusivamente, e não nos vamos esquecer disso, por mais que se tenta apagar notícias e outras coisas, fazerem parte de uma comissão de honra, quase que ignorando um conjunto de coisas que foram acontecendo aos últimos anos, que, inclusivamente, ficaram plasmadas na última CPI, onde Vieira esteve presente. E que, por amor de Deus, é um episódio que cria vergonha alheia, com algumas das declarações que foram feitas. E, portanto, a mim o que me estranha é que esta demarcação não tem existido há mais tempo. Porquê que os sócios do Benfica se deixaram levar tanto tempo por isto, perante tantos casos, perante tantas suspeitas? Porquê que os sócios do Benfica se deixaram enredar pelas cartilhas, pela propaganda, pelas pessoas que foram colocadas estrategicamente na comunicação social para passar uma borracha sobre este assunto? Se calhar inobiliados por alguns títulos que foram ganhando. Mas ganhar não é tudo, ganhar não é tudo. Há que ganhar, por um lado, de forma limpa e, por outro, respeitar aquilo que são os valores do clube. E mais, nesta situação, vamos para além daquilo que é uma questão apenas do clube. Nós estamos a falar de um tema de Estado, de Justiça, de proteção dos direitos das pessoas, da proteção dos impostos que elas pagam, do respeito pelas pessoas que cumprem as leis e que não prevaricam. Neste país tem que acabar com esta palhaçada. Chega, não há condições, não vale a pena passarmos paninhos quentes, ninguém é responsável, afasta-se este, depois afasta-se o outro. E eu devo dizer outra coisa que faz muita confusão. Que é, concluir, neste momento temos uma administração que pegou no Benfica, que de facto, pelos vistos, esquece de marcar, não fala do presidente, autodintitulam-se presidentes, eu acho que há inclusivamente questões que são estatutárias e que, portanto, deveriam ser respeitadas, eu acho que aí não é uma decisão de ninguém, é uma decisão de cumprir com os estatutos do clube. Mas, quer dizer, essas pessoas, e eu aí tenho que corroborar algumas opiniões que tenho ouvido falar, ou foram coniventes ou são incompetentes, porque estamos a falar de pessoas que nos últimos anos acompanharam de perto, unha com carne, muitas das ações que foram feitas por estas pessoas. Eu não consigo acreditar que alguns destes administradores atuais na SAD e no clube tivessem desconhecido que durante não sei quanto tempo houve uma pessoa que andou a comprar ações da SAD com o pleno de depois das vendas. E pegando precisamente por essa ideia, Jorge Amaral, parece que, e utilizando até a expressão que o Rodrigo utilizou, pode-se falar nesta questão, ou são coniventes ou foram coniventes ou são incompetentes, é impossível dissociar esta direção daquilo que é neste momento indiciado em relação a Lís Filipe Vieira? É muito fácil e é natural que as pessoas possam fazer todas essa ligação. Muito fácil e natural. Não estamos a falar de pessoas que tiveram durante um ano ou dois, as coisas não foram, não é uma passagem, não foi uma passagem. Muitas destas pessoas estão 20 anos junto a Filipe Vieira. Eu acho muito ingrato, muito ingrato para Luís Filipe Vieira, muitas das coisas, o ignorar Luís Filipe Vieira. Pode falar sem ingratidão? Não, eu acho que é ingratidão. Eu acho que é ingratidão. Por muito que eu possa entender o porquê dessa ingratidão, que é digamos para dar aquela paz e aquela tranquilidade que se calhar todos os benfiquistas precisam e que eles também precisam dentro da direção, precisam da tranquilidade para realmente não darem uma mensagem de que há continuidade, tudo agora vai ser diferente porque há uma Liga dos Campeões, há uma preparação do Pantel, há o empréstimo obrigacionista, há tudo isso e mais alguma coisa. Agora, aquilo que o Roquete achou, Roquete disse, até parece que o Roquete não está em Portugal, isto é Portugal, o nosso lindo país, infelizmente, infelizmente, gere-se por leis que fazem parte de muitos tráficos de influências, de amizades, de compadrios, de tudo o resto. Isto passa-se a todos os núcleos. É o que eu denuncio isto há muito tempo, não é dois. A todos os núcleos, não é só, não estamos a falar neste caso, neste caso ao Benfica, não podemos estar a falar de outro tipo de situações. O futebol é muito grande. Agora, o futebol é muito grande. Estou a ver o tão bem, Altavera, e se queria perguntar a assinar que não, não concorda com o futebol? Não, acho que o futebol é enorme, para suportar tudo isto é enorme, porque, evidentemente, viemos aqui, pensar que o futebol é um mundo em que está cheio de... Eu tenho orgulho em pertencer à tribo do futebol. Tenho orgulho. E comparado com outras tribos, eu até pensava que a intervenção do nosso convidado, e que falou ali em programas nacionais, políticos, que ia falar que isto está a acontecer no futebol, está a esconder o lítio, está a esconder as PPPs, está a considerar as barragens, está a esconder tudo. O futebol, infelizmente, há uma relação muito promíscua, o futebol não é virgem, o futebol não é virgem, mas há uma conta de dizer aqui todos, não é só dizer da boca para fora, não se pode, está bem, só um minuto, não se pode nem se deve condenar antes das pessoas serem no tribunal, não se pode fazer isso nem se deve, porque nós todos, quando estamos indiciados, atenção, de qualquer coisa, temos direito à nossa produção de inocência. Não é só dizer isto ou aquilo, são todos. E depois, vê o julgamento, ainda não há sequer uma acusação. E já vamos ao problema, já vamos mais à frente, ao problema de... É tudo uma invenção, é tudo uma invenção. Já vamos mais à frente ao problema das ações. Otávio, tu acabaste de dizer uma coisa que eu concordo plenamente contigo. Ninguém pode ser, ninguém aqui já está a ser julgado, ninguém aqui já foi a ser acusado. Mas as primeiras pessoas... Foi isso que ouvi. Mas as primeiras pessoas a não darem esse benefício da dúvida, foi os próprios, a direcção foi o próprio. Sócios do Benfica que assumem. Ou seja, Jorge, o Benfica deveria também ter utilizado essa questão da presunção de inocência. Exatamente, essa presunção de inocência, primeiro, teria que ser dada pelo próprio Benfica. E eu digo mais, e vou a dizer mais, se calhar estou a dizer uma grande barbaridade, mas se calhar era o Benfica e tinha que pagar os 3 milhões, porque o Luís Fico Feira já deu muito ao Benfica. Também é capaz de ter tirado, mas também já deu muito ao Benfica. Vai ter que ser julgado por aquilo que fez. Certamente que sim. Até por todos, porque o euro que tirou no Benfica não é diferente daquilo do euro que tirou no Estado. É diferente. O euro que me tirou a mim, ao Otávio, a ti, a toda a gente, não é diferente. O euro, é um euro, é igual para todos. E, no entanto, neste momento, o euro do Benfica tem uma dimensão extraordinária. O euro do Estado, toda a gente esquece. E agora estamos a falar do futebol, com o Otávio falando do futebol. O futebol, neste pequeno, é uma coisinha muito pequena. Porque o futebol tem muita força e tem muita riqueza. Riqueza humana, riqueza a todos os níveis. Que nós vivemos. Que há muita gente que não vive, que fala, mas que não viveu. Até para promoção de pessoas que não pertence ao futebol. Agora, tem muita riqueza. Agora nós não podemos dissociar isto do outro lado. De toda essa gente que anda a roubar, a roubar, e que se encosta ao futebol e se aproveita desse tipo de situações. Não é? Portanto, eu aqui, a presunção de inocência, aqui, teria, na minha opiniótica, eu gosto muito do Rui Costa. Como pessoa. Deixem-me só acabar esse raciocínio muito rápido. Eu gosto muito do Rui Costa como pessoa, como pessoa eu gosto muito do Rui Costa. Mas acho que os primeiros, o primeiro, o primeiro entre comas, praticamente se calhar foi, é um órgão ecologial e foi obrigado. A direcção do Benfica foi o primeiro a não dar essa presunção de inocência ao Luís Pupier. Para além de sócios, para além de sócios, que acusaram o Presidente do Benfica. Para além de sócios. Deixamos a fazer esta questão, Rodrigo, ao Diamantino, que ainda não falou. Concordas com esta ideia que o Jorge estava a levantar há pouco, relativamente ao silêncio do Benfica? Faltou dar um voto de confiança a Luís Filipe Vieira? Boa noite, antes de mais. E depois começar por dizer que o futebol realmente é uma zona onde cabe tudo, cabe toda a gente, mesmo aqueles que acham que o futebol é repugnante, que as pessoas no futebol são repugnantes, mas que porque sabem do protagonismo que têm vindo a falar de futebol e temos que, nós que somos profissionais, coisa que eu ainda me considero, como se diz na gíria futebolista, temos que levar com tudo isto. Ninguém gosta, é repugnante, são promiscuos, são ordinários, desculpe a palavra, são mal educados, pensam com os pés, mas depois ninguém se coíbe de falar de futebol e de falar das coisas, dos problemas do futebol. Depois, dizer se a direção do Benfica ou não deveria dar um voto de confiança a Luís Filipe Vieira, não sei se deveria ou não deveria. Se, daquilo que está indiciado Luís Filipe Vieira e vamos ver, se é verdade, não me parece que a direção do Benfica teria que dar algum voto de confiança a Luís Filipe Vieira. Não me parece, nesta altura não me parece. Vamos ser prudentes, vamos esperar por aquilo que aí virá, se é pior, se é melhor, se realmente é tudo verdade, ou se são só algumas coisas verdade, aquilo que me parece é que se aquilo que Luís Filipe Vieira foi indiciado de lesar o Benfica, indiciado de lesar o Benfica, acho bem que esta direção do Benfica, ainda em funções, não tivesse que estar a elogiar ou solidarizar-se com alguém que pode ter lesado o Benfica. E, portanto, é preciso ter alguma prudência nas coisas, vamos esperar, e depois, na altura certa, faremos os comentários que acharemos necessários. Eu, nesta situação do Benfica, peço desculpa de dizer, estou aqui como comentador da CMTV, mas nesta situação do Benfica não me posso dissociar, ser sócio do Benfica e ter que falar desta situação, não gostaria, mas tenho que falar, e por isso peço alguma prudência para se falar de coisas que não sabemos ainda se são totalmente verdades, se é muito verdade, se é pouca verdade, vamos esperar e depois faremos os comentários que achamos necessários. Em relação à tua pergunta, repito, para ficar claro, que não acho que a direção ou alguém do Benfica tivesse que fazer referência a um ainda Presidente do Benfica e solidarizasse com ele, havendo ainda a perspetiva de este Luís Felipe Vieira ter lesado o clube. Muito bem, fica claro. Deixa-me só dizer uma coisa, eu gostava de só dizer uma coisa importante, que é o seguinte, pelos vistos da minha intervenção incomodou algumas pessoas, mas eu devo dizer o seguinte, para lá não percebo o incómodo... Não, a mim não me incomoda nada, a mim não me incomoda absolutamente nada. Já meteu a carapuça. Não, a mim não me incomoda absolutamente nada. Eu não disse que foi assim, já meteu a carapuça. Não, não, mas a mim não me incomoda, algumas pessoas... Mas eu não me referi a si. O Otávio, ah pronto, até para o Otávio. Meteu a carapuça, mas eu não me referi a si. Peço desculpa. Então, para a próxima não ponha a carapuça, é um conselho que lhe dou. Não, então peço desculpa. Agora, dizer o seguinte, já agora, o Otávio, o Otávio, não é vomar, mas o Otávio, durante muitos anos, andou a dizer, a insinuar que havia situações, um dia se eu falar, a casa veio abaixo, falou de esquemas, etc, durante não sei quantos anos, deu a insinuar, e toda a gente sabe isto, porque são testemunhas, eu não estou maluco, eu próprio me lembro, deu a insinuar que havia situações no futebol português que eram gravíssimas, e que se um dia falasse, que as pessoas iam saber, até hoje não falou, infelizmente, tenho pena, porque eu acho que este tipo de coisas têm que ser ditas. Portanto, o próprio Otávio já se repugnou relativamente ao futebol português, e bem, meu caro, e bem, meu caro. Mas você está a mentir, sabe? E o próprio Diamantino... Mas você está a mentir. Olha, não estou a mentir, porque toda a gente se lembra... Sabe porquê? Toda a gente se lembra das suas células frases. Sabe porquê? Mas deixe-me terminar. Sabe porquê? Mas deixe-me terminar. E o Diamantino, não sei se se incondou ou não, porque o juiz pôs a carapuça, mas o Diamantino também, também, já aqui, nesses programas e outras situações, apontou o dedo a situações muito pouco claras, muito estranhas, inclusivamente que, estranhamente, outros comentadores do Benfica diam à mesma hora, da mesma forma. Quais, quais? E eu não quero trazer aqui à acolação que o Diamantino tem uma cartilha ou não tem uma cartilha. Agora, há uma coisa que é verdade. Eu peço imensa desculpa, mas deixe-me terminar. Sabe-me, eu vou, independentemente de ter jogado futebol, ou não ter jogado futebol, eu tenho o mesmo direito de qualquer pessoa de gostar de futebol. Aliás, se eu não tivesse o direito de participar e de falar, haveria pessoas que não eram dirigentes, havia pessoas que não eram jornalistas. Olhe, se calhar até haviam pessoas que agora nem sequer estavam na direcção, por exemplo, do Clube do Benfica. Nunca jogaram futebol na vida e agora são os manda-chumas lá dentro. E, portanto, não é por aí. Sim, mas pode... Portanto, qualquer pessoa tem o direito de gostar de futebol, de opinar sobre futebol, e ter uma opinião sobre futebol. E mais, eu termino já, eu termino já, dizer isto de uma forma de calma. E mais, neste caso em particular, nós estamos a falar de uma situação que vai para além do futebol. Vai para uma questão que mexe com a justiça, que é um pilar fundamental de uma sociedade que se quer, ou uma sociedade civilizada, é uma sociedade do primeiro mundo, é uma justiça que mexe com os bolsos nos portugueses, que estão cansados, que estão cansados de um desgoverno, que estão cansados de casos de justiça que não chegam ao fundo, que estão cansados de ver CPIs onde as pessoas vão com as imensias que causam completamente com a cara dos contribuintes portugueses, que estão completamente cansados de ver promessas vãs, de governos atrás de governos que não cumprem com aquilo que prometem, que não chegam ao fim das coisas, que não têm coragem de ir até ao fim das coisas. E portanto, eu não me incomodo nada de não oferecer do futebol, ou de atingir do futebol. Não, não é certo o futebol. Ou seja, não tenho problema nenhum com isso. Vou continuar a dizer a verdade, que eu acredito que é a minha verdade, como cidadão português, que exige justiça, que exige que as autoridades não estejam envolvidas de forma promíscua com o futebol, porque há uma relação de promiscuidade óbvia, que inclusivamente os próprios políticos, próprios políticos, muitos deles já reconheceram. Mas, Diamantino, concordas com esta ideia, Diamantino, de Rodrigo, para fazer uma questão ao Diamantino? Não gosto de não ouvir a verdade, mas eu vou dizê-la. Diamantino, concordas com esta ideia de promiscuidade entre política e futebol que estava a ser realçada ou não? Sim, então, claro que sim. Depois, dizer que, sabes, eu desde os 16 anos, aos 17 anos, fui sempre acusado e se calhar até prejudicado de ter pensado pela minha cabeça. Até pensei, até pensei pela minha cabeça, aos 16 anos, 17 anos, quando recusei ir para um clube onde me propuseram a rescisão de um contrato que eu tinha com outro clube por falta de condições psicológicas. Estas são as boas práticas desses clubes. Depois, dizer que estava aqui, o Sr. José Roqueto, quando falou há pouco... Rodrigo. Estou a ver, sim, estou a ver. Rodrigo Roqueto. Ah, Rodrigo, peço desculpa. José Roqueto é... Peço desculpa. O Sr. Rodrigo Roqueto, quando falou há pouco, que eu se calhar aqui em programa já teria acusado ou qualquer coisa que eu já não me lembro que ele disse, que dissesse quais as situações em que eu acusei. Olha, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, até vou falar de uma forma genérica, olha, durante muitos anos... Não, mas não é genérica. Deixa-me lá dizer. Deixa-me lá dizer. Deixa-me lá dizer. O nome de eu ter aqui falado em certos programas, estava quais, para eu até lhe dar razão, se é verdade. Não me lembro do meu nome, mas eu também certamente não me mando a meter recortes seus no meu quarto. Mas deixa-me dizer o seguinte. Faz mal, faz mal. Se gosta de futebol, se gosta de futebol, se gosta de futebol, se gosta de futebol, e trouxeram a coação, e tem inclusivamente dirigentes do Benfica que fizeram capas de jornais a acusar que os títulos do Porto eram tributos ao árabe. Rodrigo, vou-te pedir também que deixes o Otávio responder, porque ele também estava aqui a pedir a palavra e temos que conseguir também para ir de futebol. Termino já. O Porto acusou o Benfica durante anos e anos e anos e anos, agora até mais recentemente, de e-mails, de padres, etc, etc. Eu não fiz o que eu perguntei. Muito bem. Não fiz o que eu perguntei. E inclusivamente, os piões desse clube acusavam o outro. Outro clube, e os piões desse clube acusavam o outro. E eu tenho também de dar a palavra muito rapidamente ao Otávio. E mantém-me o Rodrigo. Peço que me ouçam, por favor, estou-vos a pedir para dar rapidamente a palavra ao Otávio, porque temos também de seguir para intervalo e temos ainda muito programa pela frente. Eu não conheço, sinceramente, sinceramente, eu elogio, porque ele seguiu-me, eu tenho ouvido aquilo que eu tenho dito, e dá-me razão, porque, efetivamente, existem coisas no futebol que não estão bem. Ah, pronto. Ok? Sempre o disse, sempre o afirmei. E tem tudo escrito num livrinho. Se quiser, eu ofereço-lhe. Eu ofereço-lhe. Eu ofereço-lhe. Até personagens que não têm qualquer intervenção no futebol e que se vêm big space para falar de futebol, sem ter o mínimo, a mínima experiência, do que ao futebol. E isto é que é estranho, falam jogadores, treinadores, tudo, sem ter o mínimo. Mas o mínimo de conhecimento é o que podem fazer. Qualquer um tem dito a sua opinião, qualquer um tem dito a sua opinião, qualquer um tem dito a sua opinião, mas é como adepto, é como uma firmeza no discurso, parece que é o homem que sabe tudo. Muito bem, Otávio. Tal como lhe disse, há pouco temos hora também de seguir para intervalos, já vamos também voltar a esta conversa a seguir a uma curta pausa. Até já. E da informação, naturalmente que consegui captar, saiu-me uma coisa interessante que o Vítor acabou de dizer, é que efetivamente a OPA, que foi rejeitada, o Benfica gastava 20 milhões para recuperar esses 25%. Agora o que se vê é que se vai recuperar, como o Vítor disse, e muito bem, são necessários 50 milhões. Então a OPA era em benefício do rei dos frangos, que era 20 milhões, e agora foi-se para 50? Em que ficamos? Até isto era mesmo benefício? E agora o Benfica, se quiser, que tem direito de deferência, tem que estar 50 milhões? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Eu posso vender as ações ao preço, se quiser. Obviamente, mas como o Benfica tem o direito de deferência, como o Benfica foi rejeitada. Ilegal, ilegal, a OPA foi considerada ilegal... Sim, sim, isso é outra coisa, isso é outra coisa, o valor, desculpe, o valor das ações era dois zeros e qualquer coisa, que dava 20 milhões. A CMVM considerou a OPA ilegal. Isso é outra coisa. Desculpe, eu estou-lhe a dizer assim, e você não desmente, e você não desmente que na OPA estava, na OPA estava as ações a dois zeros e qualquer coisa, e dava 20 milhões. Isto não é o que você quer, é o que lá está. Pois não, é o que a CMVM diz. Desculpe lá, é o que lá está. É o que a CMVM diz. Desculpe lá, é o que lá está. Isto é o que lá está. Foi considerado ilegal. Desculpe, foi considerado ilegal. E agora se quiser, o direito de preferência, o direito de preferência, que o Vítor Pinto disse muito bem, não faça esse gesto, que esse gesto é que mandou tudo bate a voz. A Doutora Rita, a Doutora Rita, aqui, desacreditou completamente esse Sr. Dr. Mata Mouros. Ok? E faço-lhe uma pergunta. Se soubesse, o Sr. Dr. Mata Mouros está inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal? Isso é sua opinião. Há outras pessoas que estão nas diferentes. Eu estou a perguntar assim, se o Sr. Dr. Mata Mouros está inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal? Mas pera lá, eu não percebi. Mas quem é que está a falar? O Otávio Machado, o sócio do Benfica, do adepto do Benfica, que está preocupado se o Sr. Dr. Mata Mouros, que pôs uma ação cível... Não percebo, não percebo a pergunta. Nem percebo, pergunte a mim. Não percebo, pergunte a mim. Não percebo. Se o Sr. quiser baixar o diálogo, o problema é seu. E não venha por inscrições grosseiras, que eu sou só sócio de dois cursos em Portugal. Eu não sei como eu consigo perceber qual é a preocupação do Otávio Machado. Se o Sr. Dr. Mata Mouros está inscrito na Ordem dos Advogados, muito menos entendo que me faça essa pergunta também. Deixe-me falar. Eu apenas fiz um contato. Ouça. Saber ouvir. Saber ouvir também é bom. Saber... Ouça. Ouça. Essas inscrições realistas. Eu digo que é realistas. É, efetivamente, o adjetivo que eu classifico. Desculpe. Essas provocações grosseiras só estão ao nível do Sr. Espera lá. Desculpe. A insinuação de que o Jorge Mata Mouros não está na Ordem dos Advogados é o quê? Diga lá. Não estou a perguntar se está. Desculpe. É uma pergunta ou uma insinuação? Não estou a perceber. É uma pergunta. Ah, é uma pergunta. Eu não insino. Eu não sei. Eu disse que perguntava. Eu disse que perguntava. Porque eu ouvi mal. Eu não estou na Ordem dos Advogados. Sabe porquê? Sabe porquê? É que traz uma cartilha. É que nós vimos. Aqui e pronto o programa. Você estar com o telemóvel a receber cartilha. Eu também posso perguntar. Você é um cartilheiro. Mas o cartilheiro te faz de fraca qualidade. Não. O Sr. não grita mais que eu. O Sr. não se propõe a sua voz à linha. Se vê? O Sr. não quer que eu fale. O Sr. não quer que eu fale. O Sr. não me deixe para lhe incomodar. Estou-lhe incomodar. Estou-lhe incomodar. Você faz uma pergunta. Está-lhe incomodar. Estou-lhe incomodar. Eu estou a fazer a defesa da verdade. O Sr. está a mentir. E eu só estou a dizer. Estou a fazer a verdade. O Sr. não está aqui em causa. Sr. Benfica, Sporting ou Porto. É verdade. Agora, deixa-lhe dizer. O Sr. foi considerado legal, sim ou não. Só sou sócio de dois clubes. O Sr. foi considerado legal, sim ou não. Desculpe. Desculpe. Ouça-me. Não estou a mentir. O Sr. foi considerado legal. Você? O Sr. não me deixa falar. Você quer falar sozinho? Só sou sócio de dois clubes. Sporting Clube Portugal e Palmeiras Futebol Clube. Ok? Pois olhe. Então registre. Registe. Registe. Agora, sou o homem da verdade. Eu não venho para aqui mentir e insinuar como você é. Não venho. Porque tenho muito respeito por esta casa e pelos homens do futebol. E pelos homens do futebol. Respeito que você não tem. Respeito que você não tem. Mas é uma opinião minha. Não ter respeito. Não ter respeito. O Sr. vem aqui e se fez insinuações gruseiras e baixas à sua imagem. Não estou a fazer assim. Não estou a fazer assim. Não estou a enganado. Você é que fez. Você é que fez. O Sr. tem uma intenção de que eu disse que eu estou defendendo a verdade. Eu estou defendendo a verdade. O Sr. não gosta da verdade? É o problema é sério, meu amigo. O problema é sério. Diga lá qual foi a mentira que eu disse. A OPA foi ilegal ou não foi? Diga lá. Quando o Sr. disse que era sócio do Benfica. Diz lá. O que é que quis insinuar? Eu disse que você era adepto. Eu disse que às vezes parece que você é adepto do Benfica. Você já não sabe o que diz. Do Sporting é que poucas vezes parece. Está tão nervoso. Quero vender-se o banho da cobra. Já não sabe o que diz. Parece que está mais interpretado em defender o Jorge Jesus. Parece que está mais interpretado em defender o Benfica. Parece que está mais interpretado em defender o Benfica. Eu acho isso relativamente estranho para quem se diz sócio do Sporting. Não leva mal a minha estranheza. Estou a ser honesto consigo. Você quer que eu lhe diga a verdade? Quem lhe diga a verdade? Quem lhe diga a verdade? Eu estava a fazer comentários ao Sporting com o Portimonense e pensei que você era do Sporting. Está a ver? Você ainda não me. Eu até em um estúdio estava à espera para entrar e estava a ver o jogo do Telemóvel. Veja lá. Você viu o jogo do Sporting? E depois há alguma coisa que todos viram. Viu o jogo do Sporting ou não? Eu até sou o acusado do contrário. Olha a minha cálula. Eu até sou o acusado de ser independente mais. Olha a minha cálula. Inclusivamente para os próprios filhos do Sporting. Veja lá. Vamos a incomodar. Vamos a incomodar. Vamos a incomodar. Agora sou eu. Vou a incomodar. O senhor foi baixo demais. Acalme-se. Foi baixo demais. Vamos também alargar a discussão. Vítor Pinto falando. Bem, o doutor Magalhães e Silva têm assim umas intervenções um bocadinho ambíguas. Aliás, foi ele que de alguma forma deixou no ar a possibilidade de haver um mau estar entre Rui Costa e o Presidente do Benfica. Portanto, não sei se está... Isso claramente. Nem deixou propriamente no ar. E foi o mais importante. Diz claramente. Diz claramente. Eu acho que ainda assim devia alinhar um bocadinho melhor, se calhar, aquilo que são as intervenções para depois não sermos confrontados à opinião pública com uma notícia num dia e com uma notícia no outro. Mas deixe-me só esclarecer aqui o Diamantino e o Otávio relativamente a uma questão técnica porque o Otávio há pouco falava do John Dexter e dizia que, inclusivamente defendendo a idoneidade da pessoa, e atenção, eu não tenho razões nenhumas para desconfiar, que defendia porque ele, inclusivamente, iria comprar uma participação na Premier League do Crystal Palace. Pois, Otávio, é precisamente por essa razão que a SAD do Benfica vai chumbar a comprar as ações. Porquê? Porque há uns estatutos da SAD que indicam que não pode haver a participação de alguém que esteja envolvido com a entidade concorrente. Aliás, até não era necessário ser com o Crystal Palace, mesmo com a Fubo TV, que é um canal de transmissão que o John Dexter tem nos Estados Unidos, e além de outras escolas de futebol que tem, esta, inclusivamente, é uma notícia recorde que alega, e hoje, ao longo do dia, quando se falou do chumbo da compra por John Dexter, por parte da SAD do Benfica, o que seria alegado seria, precisamente, essa incompatibilidade. Portanto, a impossibilidade dessa mesma pessoa, mas só terminar a Otávio. Então, é para dizer o Diamantino, o Diamantino tem razão naquilo que diz relativamente à transação entre privados, mas lá está, não é sempre assim, porquê? Porque há estatutos que têm que ser cumpridos, mesmo sendo um privado, se ele tem interesses ou participação em entidades concorrentes na organização de espetáculos, do clube de futebol, etc., a produção de espetáculos, que não pode participar. Aliás, o estatuto do Benfica é bastante claro, qualquer entidade, independente da sua forma natureza que desenvolva no todo, ou em parte, atividade que consista na participação, competições profissionais de futebol, etc., etc., anula, obviamente, esse, isso são estatutos da SAD do Benfica. Tem que só um minutinho, Rodrigo. Portanto, só para esclarecer que o chumbo vai ser utilizado, até o chumbo vai ser utilizado dessa perspectiva. Deixa a vida uma coisa. Só agora, só agora é que deste por isso, em Portugal, há um investidor, que até com interesse no futebol, tinha interesse no futebol... Três, três, nos três grandes, nunca deste por isso? Disseste alguma coisa? Não, o Otávio estava a corrigir, porque o Otávio estava a defender a veridade de uma pessoa, precisamente, por um facto que foi chumar a participação dessa pessoa. Quando não te convém, tu interrompes. Quando não te convém que a imagem chegue lá aos seus espectadores, interrompes-se. É a tua estratégia. Mas há mais. É que disseste... Eu tive até à espera para o corrigir, porque será que disse uma coisa... Estás a ver? Pronto. Disseste que não ouvia futebol sem espectadores, é o que eu assisto mais a esta época, infelizmente, é futebol sem espectadores. Ah, porque as pessoas no futebol fizeram que as pessoas não entrassem ao estádio. Rodrigo, deixa eu ouvir. Estás a interromper outra vez. Inclusivemente, nos escalões de formação, nem os pais, nem os avós podem assistir aos jogos. Não digas, não há futebol sem espectadores, nem estás-te enganado. Estás enganado, Rodrigo. Olha, eu vou lhe dizer... Vai-lhe a cartilha. Eu sou completamente a favor de voltar para o estádio, escorregas. Quando sais da cartilha, escorregas. Não foi porque nós, espectadores, não pudemos ir ao estádio, caso o campo do Otávio não tenha precisado. Infelizmente. Eu já percebi que os adeptos incomodam o Otávio. E incomodam o quê? Incomodam os adeptos falarem e ter opinião. O que é que é tu? O que é tu? Só os ex-jogadores, ex-estranhadores, quem não me desconheu o outro dia. É que pode falar de futebol. Pelos vistos ficou ganhado nisso. Não, não. Otávio, acho que é uma questão de evolução da mentalidade. Tu não estás a evoluir essa mentalidade. Todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças, sejam jovens, o futebol é um desporto inclusivo. Não deve ser só de uma turba, nem de uma tribo, nem daqueles que se querem a preparar de futebol. Inclusivamente, esse é um dos problemas do futebol hoje em dia. É que há demasiadas pessoas a gravitar à volta do futebol. Não estão interessadas no futebol. Não estão interessadas no futebol. Para se elevarem. Estão interessadas a defender favores, a defender pessoas, a defender taxos, a defender dinheiro, a defender arranjinhos. É por isso que eu tenho medo. É por isso que eu tenho medo. É por isso que eu tenho medo. Olha, adeptos apaixonados pelo jogo é que deviam estar mais perto do jogo. Apais o quê? Não mercenários. Tu és apaixonado pelo jogo? Não empresários que andam em riqueza lá contra todos os clubes. Tu lances as suspeções em cima de toda a gente. Não dirigentes do que preferem vender os seus menores jogadores para encher os bolsos de condições. Tu lances as suspeções em cima de toda a gente. É mais precisos adeptos que sejam apaixonados pelo jogo, que vivam o jogo, que sintam o jogo. E é isso que o depo faz no futebol. Vou-lhe dizer, esta é uma oportunidade única para que o futebol português se renove, se limpe. É fundamental que isso aconteça. Deixa-me só terminar. É fundamental que isso aconteça. Não termines. Isto é uma oportunidade única. Única. E eu acho, vou-lhe dizer, eu, muito honestamente, sócio do Sporting, Ferranha, a minha vida toda, descendente da família que fundou o Sporting. Mas eu vou-lhe dizer, eu tenho pena de ver o Benfica nesta situação, porque o Benfica é um time muito importante para o português. Caiu-te a máscara! Caiu-te a máscara! Caiu-te a máscara! Muito bem, meus senhores. Caiu-te a máscara! O futebol português precisa do Benfica, Sr. Rodrigo. Muito bem, meus senhores. Parabéns! Parabéns! Caiu-te a máscara! Caiu-te o Benfica, conseguem recuperar desta situação caótica onde está a melhorar. Temos que avançar, meus senhores. Já te vou dar a palavra, Jorge. Ao Jorge, mas Jorge... Não, desculpa, mas eu tenho que fazer aqui... Há questão que eu te estou a colocar, porque senão não avançamos no... Não, eu só tenho que fazer aqui uma parte, que eu peço desculpa, mas eu não estou aqui há oito anos e é a primeira vez que estou aqui num painel de muitas das pessoas que eu conheço, menos o Sr. Rodrigo Roquete, e não aceito que alguém esteja aqui a participar com a gente e ao mesmo tempo esteja a fazer twitters, a dizer mal das pessoas que estão aqui. Acho que é de muito mau tom estarmos aqui, quatro pessoas, e estar a fazer twitters, a dizer no seu espaço, a falar mal das pessoas com quem te atar de agulado. Eu posso ter uma opinião divergente... Diga lá, diga lá, diga lá... E de acordo com o Otávio, a um momento só, eu já leio o seu posto. Eu já leio o seu posto, eu já leio o seu posto, eu já leio o seu posto. É que estarmos aqui e podemos ter opiniões divergentes e, mas... Não, não, não podemos. Não criticar em pleno programa, em pleno programa, ou então chamar as pessoas, ou então chamar as pessoas, ou então chamar as pessoas, pelo nome, quero que lhe leia... Eu já ouvi aqui hoje que uma pessoa que não andou no futebol não pode falar. Mas acha correto isso? Não pode falar. Mas acha correto isso? Acha correto essa postura? Estar aqui a lugar urgente e andar no Facebook ou no Twitter usando o seu espaço? Então olhe, acha isso bem? A criticar as pessoas? Mas está a criticar quem? Mas está a criticar quem? A mim, o Otávio, a Mariana, a produção, o Diamantino, quem? Está completamente enganado. E agora... Não, não, o senhor é que diz aqui, o senhor é que diz aqui, o senhor... Já que me avisou, a mim, vai-me permitir que eu olhe o posto? O senhor diz aqui textualmente... Eu vou-lhe o posto. O senhor diz aqui textualmente, na primeira parte do programa Liga de Ouro, que estou neste momento a participar em direto, fiquei a saber que para algumas pessoas a opinião dos adeptos não vale nada. Agora quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Está aqui em direto a fazer para o respeito. Mesmo na divergência, eu só tenho que respeitar as pessoas. É a minha opinião, com todo o respeito por si e por toda a gente. Já que me avisou a mim, já que me avisou a mim, agora... Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e as pessoas é que são os juízes lá dentro. Já terminou? Entendo, Rodrigo? Não. Não entendo, por causa que não tem toda a razão. Eu também já entendia que não entendo. É normal. Você dá a sua opinião, eu dou a minha. Tenho o seu direito? Com certeza. Tenho o seu direito. Eu no intervalo do programa escrevi o seguinte, no primeira parte do programa Ligador, que estou neste momento... Já li, já li, exatamente. Deixa-me terminar que você não terminou. Fiquei a saber que, para algumas pessoas, a opinião dos adeptos não vale nada, não tem lugar no comentário desportivo. Quem é que disse isso? Ouça, foi dito aqui, pelo Otávio, e depois, também, também, você, você tirou essa conclusão, pateta, foi dito aqui, que quem me mandou no Valmiário... Olha, aliás, o Otávio até usou a expressão, eu até o desculpo, veja lá, o paternalismo, até o desculpo, porque eu, o Otávio disse aqui, eu até o desculpo. Por outras coisas. Por outras coisas. O Rodrigo, o Otávio, o desculpo, é que você não está aqui como adepto comum. Você não está aqui. Você caiu-lhe a máscara. Caiu-lhe a máscara. Caiu-lhe a máscara. Você é um tropédo. É um desculpo. Entendido. 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 Não pode ter uma opinião. Não. 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 Você é quem lhe a máscara. E há espécies. Você é quem lhe a máscara, Rodrigo. E há o tipo de mentalidade. É o tipo de mentalidade. Quem lhe a máscara. Tem que mudar no futebol português. Não. Você é capaz de tudo. Até de trocar aquilo que eles dizem. Entendido. Entendido. Gente como você. Um testão de cansado. Cansado. Que não. Que não tem ligação a qualquer clube. A não ser como sócio e como adepto. Vai ao estádio. Vai às relotos. Que vive o clube. E que vibra com o clube. Um adepto que vê os jogos. Que paga os bilhetes. Às vezes caríssimos. Os bilhetes da época. Que vai para filas. Sim. Que vai para filas. Às vezes dormir. Para conseguir um bilhete. E chega aqui. E diz mal toda a gente. E lança a suspensão. É a pessoa que vive o futebol. Não lhe admito. Não lhe admito. Dá uma opinião. Não lhe admito. Honesto. Você não lhe é opinião. Você não lhe suspeções. Você não lhe suspeções. Um ataque cerrado. Você não lhe suspeções. E alguém que não gosta de ouvir as verdades. Não. Não. Você que não gosta. Quem lhe máscara. Já foi levantada. É uma vitalidade retrógrada. Já foi levantada. Já foi levantada. Já foi levantada esta questão. Eu é que lamento. Não tiveste a oportunidade de te defender. E resta a mim também dizer que obviamente todas as posições são bem-vindas aqui na Ligadora. E acho que o programa de hoje é precisamente representativo disso. Porque todos vocês já tiveram e vão continuar a ter direito à vossa opinião. Jorge Amaral, questionava-te e peço que dessa vez respondas à questão. Agora a responder. Agora a responder. Porque estávamos. Ele foi colocado num viaduto na segunda circular em Lisboa. Tal como há pouco lhe dizia antes do intervalo. Está já a gerar polémica esta contratação de João Mário por parte do Clube da Luz. O Sporting já ameaçou recorrer para os tribunais devido ao facto de o Inter ter rescindido o contrato para depois João Mário poder assinar livremente para o Clube em Fica. Mas entretanto há também este boneco que é colocado num viaduto em Lisboa. Rodrigo, não sabemos naturalmente quem é que o fez. Mas era expectável que houvesse já alguma tensão com esta transferência de João Mário ou não? Não. Não. Honestamente não. Da tua parte é perfeitamente tranquila esta transferência para o Benfica enquanto o Débito do Sporting? A história do João Mário só não é mais tranquila porque há uma marosca, porque há aqui um subterfúgio, arranjou-se aqui um esquema, arranjou-se aqui uma forma de contornar uma cláusula que Inter, João Mário e Sporting assinaram. Ninguém lhes apontou uma arma à cabeça. Quando assinaram o contrato estavam conscientes e cientes dessa cláusula, inclusivamente que se não houvesse, se essa cláusula fosse de facto ilegal ou alguma coisa, não haveria a necessidade deste expediente, não é? Teria-se avançado. Se houvesse a garantia de que era uma coisa que não iria vingar em tribunal, nem sequer-se teria medo dessa cláusula. Tota a história de João Mário só tem mais sumo porque há de facto aqui uma defesa que o Sporting considera, e muito bem, porque está no seu direito de fazer para ser ressarcido perante aquilo que é evidente. Eu acho que qualquer pessoa com dois dedos detesta. Percebe que aquilo que Inter, João Mário e Benfica fizeram foi uma forma de contornar essa cláusula. Quem disser o contrário, por amor de Deus, é engenho, porque obviamente quando há ofertas de dinheiro que são substituídas por um valor que é zero, obviamente que a história está muito mal contada. E o Sporting tem o direito de se defender, de ver ser ressarcidos os seus direitos, porque de resto não há história nenhuma. Repá, já tivemos, em casos, João Vieira Pinto, já tivemos Pacheco, já tivemos Paulo Bento, Paulo Sousa, do Porto, Jardel, Rui Jorge. Olhe, ainda hoje tivemos o Gonçalo de Esteves, que foi o melhor jogador em campo do jogo do Sporting, que trocou o Porto pelo Benfica. Portanto, são coisas... trocou o Porto pelo Sporting. Portanto, são coisas que acontecem no futebol e o Sporting. Os Sportingistas não têm que ligar nenhum ao tema, não é o João Mário. Olha, até lhe vou dizer uma coisa, o que eu posso dizer sobre o assunto é, o João Mário não é um jogador à Sporting. Não é. E acho que no Sporting nós queremos jogadores à Sporting, porque nós queremos jogadores, nós queremos dizer que queremos jogadores com honorabilidade, com personalidade, com caráter, queremos jogadores jogadores, que sintam o clube, que não vão atrás de expedientes... Pegando na tua palavra, demonstrou falta de caráter, João Mário, nesta transferência. A partir do momento, a partir do momento que todos nós, seres minimamente inteligentes, percebemos que foi utilizado um estratagema para contornar uma cláusula, cláusula essa que foi assinada... E atenção, não confundir isto com uma cláusula que impede o jogador de escolher a sua vida e que seja... Não, o João Mário se queria ir para o Benfica, podia ir, ninguém o impedia. A única questão é que o Inter de Milão e o João Mário aceitaram e assinaram uma situação em que diz que se fosse para um clube português, incluindo o Benfica, teriam que pagar 30 milhões. Ele não estava impedido de ir para o Benfica, se pedia perfeitamente ir para o Benfica, o Inter de Milão pagava os 30 milhões mas e ele ia, portanto ele não está impedido de ir. E foi uma cláusula que ele próprio assinou, ninguém o enganou, ele sabia que estava essa cláusula, ele sabia que estava a fazer, tal como o Inter. E portanto, só há história por causa disso, porque de resto, ouça-me, eu quero é ter, para mim o João Mário não é uma perda. Não é, porque para mim, olha, repare, no 11 da época da Liga Passada, o Sporting tem 6 jogadores. Teve o treinador que foi considerado o melhor treinador, o melhor guarda-redes, as melhores defesas, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador jovem, deixa-me só terminar, o melhor jogador jovem do campeonato, o melhor marcador. Eu, para mim, uma perda era, de facto, o Sporting não ser campeão, não ter sido campeão nas várias modalidades, não ter sido campeão europeu em várias modalidades. Para mim seria uma perda, deixa-me só falar, deixa-me só falar uma coisa. Para mim, se já ficou clara, essa posição, não sei, mas está tudo bem. No rol de jogadores que falou, não se esqueceu do Bruno Fernandes. Não se esqueceu do Bruno Fernandes. Rodrigo, já ficou clara a tua posição. Esqueceu-se do Bruno Fernandes? Não, só para se cadê-se se esqueceu do Bruno Fernandes. Ele não sabe. Ele não sabe. Se se esqueceu do Bruno Fernandes. Ele não sabe. Eu estava a colocar uma questão ao Otávio. Não, porquê? Já agora porquê? Já agora porquê? Rodrigo, já estou novamente a possibilidade de responder, temos que largar a discussão. Otávio, peço desculpa, peço desculpa, mas temos que seguir com o programa e temos que ouvir, temos cinco comentadores para ouvir Otávio. Deixa-me colocar-lhe uma questão, porque há pouco dizia o Rodrigo que João Mário não era um jogador à Sporting e viu-o acenar com a cabeça. Pergunto-lhe se não concorda com esta ideia. Ó Mariana, primeiro responder e desmontar mais uma vez a lógica desse senhor com os Twitters. É que eu disse a quem a resposta, ele disse que não havia futebol sem espectadores. E eu disse que infelizmente haviam jogos sem espectadores. Infelizmente. Porque os espectadores são importantes no futebol. Ele fez lá o Twitter, lançou a confusão, já vi que isto é... Pronto, já vi o que é que temos hoje. Muito bem. Mas eu estou preparado sobre esta questão, Otávio. Eu estou preparado por tudo. Por favor, temos que seguir. Primeiro, primeiro, eu não admito, porque sou amigo, admirador, fui, trabalhei no Sporting com o João Mário, que este senhor ofenda o João Mário na sua dignidade, no seu caráter, como fez. Tem toda a razão, desculpa, tem toda a razão, o Sporting tem todo o direito, o Sporting tem todo o direito e deve fazê-lo, efetivamente, em tribunal, procurar defender. É legítimo que recorra à via judicial, é isso? Claro, tudo, tudo. Tem todo o direito e deve-o fazer. Pronto, agora, o que este senhor, mais uma vez, fez, arruaceiramente, foi ofender na sua dignidade e no caráter um profissional como o João Mário. Este senhor é um ingrato. O João Mário no Sporting deixou 40 milhões. O João Mário no Sporting foi campeão. Foi à seleção nacional. O João Mário computou-se. Pode não ter começado, atenção, o João Mário não é jogador do Sporting, o João Mário é jogador do Inter de Milão, não é jogador do Sporting. O Sporting tem um direito de preferência e tem uma clausa e o Sporting tem todo o direito, tem todo o direito, já te volto a dizer, que é para desarmá-lo, para desarmá-lo, tem todo o direito de recorrer onde quiser e esperar que a justiça se faça. Agora há uma coisa que eu não lhe admito, é que à minha frente faça. Este senhor não respeita os homens do futebol. O João Mário não é jogador do Sporting. O Sporting tem todo o direito de, em tribunal, fazer valer os seus interesses. Então deixa-me fazer uma pergunta. Mas o Sporting fez exatamente a mesma coisa. Ele não quer dizer isso. Diz tu eu, diz tu eu, diz tu, diz tu, diz tu, eu não vou dizer. Pegando o perigo na tua questão, acho que já se diz qual é a pergunta que quer lançar, eu vou tomá-la, vou lançá-la ao Jorge e peço por favor, meus senhores, que falem no tempo certo, porque senão não nos conseguimos entender e também não conseguem ouvir as minhas perguntas. Mas agora faço eu a pergunta, se não te importares, Rodrigo. Quero também lançar esta questão, Jorge, porque falava-se, e o Rodrigo utilizou a questão esquema, a expressão esquema, o Sporting chamou-lhe um expediente. Há ou não aqui razões para duvidar deste negócio e da postura do Inter, que num primeiro momento rejeitou uma proposta do Sporting e depois acabou por rescindir com o jogador? Acho que desde o princípio do programa estamos a falar de esquemas de toda a gente. É só esquemas. É só esquemas. É só esquemas. Só esquemas. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade que é um esquema. Claro que é um esquema, é lógico. É uma fuga. Calma, calma, Sr. Rodrigo, calma. Mas a gente, quando a gente fala de esquemas, também temos que olhar para a nossa casa e também temos que fazer o que é que nós... Porque os esquemas não são dos outros, é de toda a gente. É de toda a gente. Todos nós, todos nós temos uma praticazinha em que a gente consegue sempre fugir aqui ou lá por este motivo ou com o outro. Portanto, é claro que aqui, face àquela cláusula que eu acho uma atrocidade a privar alguém do direito ao trabalho, o direito à escolha. Agora, aqui há alguém que teve a responsabilidade. Para já é o Sporting que deixou cair e o seu treinador que deixou cair o João Mário. Não quis o João Mário. Ponto final. Isto é um dado adquirido porque se realmente... É o João Mário de qualquer responsabilidade neste processo. Mariana, deixa-me só dizer-te um bocadinho o princípio. É porque isto, o João Mário, quando acaba a época, o João Mário é jogador do Sporting. Quando acaba a época, quer ficar no Sporting. Quer ficar no Sporting. É jogador do Sporting. Queria ficar. Queria ficar. Além de querer ficar em Portugal. Queria no Sporting. Simplesmente lhe prometeram que iam fazer até aos últimos sacrifícios para ele ficar. E não fizeram. Se calhar até fizeram. Não sou eu que pague. Se calhar fizeram até um limite. Mas tal e qual como fizeram para outros jogadores e até ultrapassaram, se calhar, muitas metas por algo que era desconhecido. Alguém que teve um papel, para mim, muito importante no Sporting. Foi muito importante. Acho que é um jogador de caráter. Acho que é um jogador de caráter. Não o conheço, mas acho que é um jogador de caráter. É um jogador de quem a gente facilmente pode gostar, mesmo não sendo do clube. É a minha opinião. Se é assim ou não, não faço a mínima ideia. E ele, chateado com o facto de o clube que ele queria ficar não ter feito tudo por ele, disse ele não vou ficar no Sporting. E não ia ficar no Sporting. E foi para o Benfica, resolveu o problema com o Benfica. E tiveram que dar aqui as voltas, tal e qual como foi na altura, quando o Bruno Fernandes foi para o Manchester United, também rescindiu com o Sporting para não pagarem a clube de 10% que tinham que pagar à Sampdoria numa possível transferência que tinham lá 10%. Portanto, os esquemas todos se fazem quando é para não pagar. Quando é para receber, a gente faz tudo. Muito bem. Deixando também lançar o Vítor Pinto sobre este tema, Vítor. Há aqui a ideia de que o Inter será recompensado de outra forma que não ficou clara neste negócio ou não? Há coisas que não estão claras nos negócios, Mariana, mas há algo que é muito claro. Não podemos descobrir, ao fim de 15 épocas, que o João Mário não está identificado com determinado clube. O João Mário só teve um ano no futebol do Porto, no sub-10, futebol de 7, a coisa que o velha. De resto, tem um percurso enorme no Sporting e o ministro Otávio Machado não o frisou dubidamente, mas quando foi contratado pelo Inter, o Sporting recebeu 40 milhões. 40 milhões hoje em dia não se vende ninguém. 40 milhões. Portanto, a partir do momento que isso acontece, e sendo o João Mário jogador do Inter, só havia uma solução. E percebemos desde o início, pelas informações que fomos recebendo, pela forma como trabalhámos aqui as informações, há algumas coisas que eu também cheguei a falar nisso. João Mário não foi considerado prioritário ao ponto do Sporting fazer o esforço extra para garantir o João Mário. O João Mário deu prioridade ao Sporting, queria ficar no Sporting, a dada altura não foi considerado prioritário nem sequer pelo treinador e inclusivamente, já disse eu, eventualmente, até algumas conversas entre o Presidente e o próprio João Mário poderão não ter corrido muito bem. Muito bem. Agora, a partir daí, a partir daí, esta solução que foi encontrada de rescindir o contrato, pode, eticamente, estamos aqui a falar nisso e muito rápido, Mariana, eticamente, poderemos levantar muitas questões sobre o assunto, vai ser difícil, é provar que é ilegal. Se calhar se fosse algo que fosse avaliado pelo Juiz Carlos Alexandre e pelo Procurador Rosário Teixeira, criávamos já uma narrativa que levava a que toda a gente fosse presa. Como provavelmente vai ser analisado noutras instâncias, isso não vai acontecer. Vamos, certamente, falar ao longo dos próximos dias...